Oi gente, aqui é Cleonice, idealizadora do grupo Ato de Amor e hoje eu vou trazer para vocês uma novidade. A gente está cansado de ouvir falar sobre probióticos e muitas vezes nos remete apenas a kefir e kombucha e alguns iogurtes infinitos. Então, só que probiótico é muito mais que isso, todo alimento fermentado que contém aquelas bactérias positivas, grãs positivas e benéficas ao nosso organismo é um alimento probiótico. Então hoje eu trouxe para vocês, olha que prato lindo, aqui nós temos beterraba, uvas e um pitanga e um raminho delicioso de menta, isso mesmo. E essa aqui, gente, é uma menta assim super saborosa, porque existem várias mentas. E nós temos aqui um outro pratinho, que aqui nós temos manga, cenoura, fissales e um outro raminho de outro tipo de menta. Essa aqui, inclusive, é a que a gente chama de menta original, que é dela que se faz as essências. Então, assim, ela é maravilhosa. Tenho aqui uma jarra, aproximadamente um litro e meio de água e tenho aqui um outro pote com aproximadamente 700 ml de água. um copinho de quefir de água. Ele tá amarelo assim, porque além do açúcar mascavo, esse foi fermentado com uma banana, um pedaço de banana junto para alimentar a minha colônia. E aqui eu tenho uma misturinha de açúcar, açúcar mascavo e uma pitada de sal. Partes iguais de açúcar branco com açúcar mascavo e uma colherzinha de chá, de sal. Por quê? Como vai ser um isotônico, é necessário um pouquinho de sal. Só que o meu sal, ele é um sal integral, não é o sal comum, tá? E o que nós vamos fazer? Esse isotônico, ele é uma bebida que ele é feito a partir de água, açúcar e dois ou mais sabores de frutas e legumes. Eu tô colocando três em cada um mais o raminho de menta. O raminho de menta que não é pra saborizar, é pra dar aquela refrescância que fica no finalzinho da bebida. Mas se não tiver, não tem problema. Também podem ser usadas aquelas hortelãzinhas que a gente compra no mercado, que é mais fácil de encontrar do que a menta. Eu tenho, mas eu optei hoje pela menta. O que que nós vamos fazer? Vamos por etapa. Esse é de aproximadamente 600 ml de água. e agarrar. Eu vou colocar duas colheres de açúcar mais rasas nesse pote, que é menor. e aqui, vão dar três, quatro. Ficou bem justo, né? Já que é em torno de 700 e em torno de um litro e meio. Então, ficou bem parecido com as medidas, tá? A proporcionalidade das medidas. Vamos dar uma mexidinha, que vamos fazer com que o açúcar ele possa dissolver mais rápido durante essa fermentação. Isso não é uma segunda fermentação de kefir de água, tá? Já, já, já vou explicar pra vocês. Vamos colocar o kefir, ok? O kefir aqui, ele vai ser apenas algumas colheres. Geralmente, são de quatro a cinco colheres por litro de água. Como aqui tem 700 ml, vamos colocar umas três colheres. Três, vamos ver. Uma. Vamos colocar quatro, que a minha colher tá saindo rasinha. Três, quatro. Colher de metal, mas não tem colônia, tá, gente? E aqui, como eu coloquei quatro ali, eu vou colocar oito nessa maior. sete, oito. Dá aquela mexidinha. Estou ensinando a fazer e já, já eu falo sobre a bebida em si, ok? Como o vidro é menor, eu vou colocar a proporção que eu tenho menos de frutas, ok? Mangas, cenouras, fisales. Gente, a cenoura e a fisales, ela costuma dar uma escurecidinha leve, tá? Durante a fermentação. Isso é próprio dos frutos. Já a manga, ela vai ficar bem amolecidinha. Mas já, já, nós vamos explicar todinho. Vamos ver quanto cabe aqui. Estão achando que não vai caber tudo. Então, a proporção aproximada, porque não é uma medida certinha, é de uma parte das frutas e legumes para quatro a cinco partes de água, tá? Opa, caiu na cenourinha, mas tudo bem. Deixa ela aí. Deixa a cenourinha por enquanto. Eu estou querendo colocar a manga toda, porque eu vou fazer uma outra coisa com essa manga, depois ela fermentada. Quer dizer, eu vou reaproveitar tudo. Então, eu vou explicar isso tudo aqui a vocês. Olha lá, caiu a manguinha. Esse ficou bem cheinho, hein? Não coube a cenoura toda, mas os demais ingredientes couberam. Então, olha, só sobrou um pouquinho de cenoura. Aqui, eu estou preparando um isotônico, que vai ser um isotônico, né, amarelinho, vai ser manga, cenoura, fisales, com aquele raminho de menta, só para dar aquela refrescânciazinha. Esse aqui, eu tenho, nessa mesma colher tem os três, uva, a minha uvinha, uva, pitanga e beterraba, ok? As minhas uvas estão fugindo. Vamos tentar colocar mais devagar. Gente, à medida que eu terminar de colocar aqui, eu vou explicando para vocês, tá? É só para ter um pouquinho de atenção aqui. A gente fazer ao vivo é isso, né? Vocês têm que acompanhar o processo todo. As frutas que caem, o tempinho que demora, mas vale a pena, porque vocês acompanham o passo a passo todinho e veem até mesmo, né, as possibilidades de incidentes durante o percurso, né? Porque eu não acho que são acidentes, são apenas alguns incidentes. Vamos ver aqui. Eu gosto muito desses pratos de plástico, gente, para manipular, porque eles são leves na hora de preparar, tá? Então, assim, é por isso que eu uso sempre. São fáceis de higienizar, são leves para preparar as coisas, para carregar, para transportar. E me ajudam muito. Gente, olhem que cores lindas que já ficou. Pronto. Aqui. Para vocês verem, dêem uma olhadinha. É claro que a cor vai ficar mais acentuada. Claro que a cor vai ficar mais acentuada, à medida que fermentar, tá? Mas já tá ficando linda só de colocar. E olhem esse aqui. Olha que amarelo divino. Tá vendo? Então, e agora? O que é isso? O que a gente faz? Bom, vamos tampá-los normalmente, como a gente faz com as demais ferimentações, ok? Minha tampinha aqui. Gente, essas tampinhas lindas e maravilhosas, para quem, principalmente quem tá em Belo Horizonte, mas quem se interessar, quem faz é a nossa amiga aí do grupo, a Rejane Teixeira, tá? Ela faz, ela envia pelo correio, para quem precisar. Depois, se alguém quiser o contato dela, me fala aí que eu passo aí no grupo, tá? Então, e pronto. Não vão entrar bichinhos, não vão entrar com miga, não vai pousar mosquitinho, porque os mosquitinhos adoram. Vamos deixá-los aqui, né? Já que eles são os astros do dia. Então, gente, agora explicando. Isso é uma bebida isotônica. É uma bebida repositora de vitaminas, sais minerais, refrescante. Ela é excelente para quem vai para a academia, para quem está voltando dos treinos, porque ela repõe minerais perdidos, vitaminas. E essa bebida, além de tudo, é probiótica. Então, assim, duas vezes melhor que qualquer isotônico que você possa comprar. Essas bebidas, elas vão fermentar entre 24 a 72 horas, porque eu usei água de kefir. No lugar da água de kefir, poderia ter sido o soro do kefir de leite. Quando a gente dissora ele e fica aquele, né, queijinho em cima, o soro embaixo. Poderia ter sido as mesmas quantidades do soro, que é até mais indicado para quem pratica atividade física. Poderia ter sido o kombucha. Mas e se eu não tiver nenhuma dessas três estárteres? Eu posso fazer assim mesmo? Pode. Você não teria colocado as colherinhas de kefir de água que eu coloquei aqui, mas iria colocar para cada litro d'água uma colher de suco de limão. Então, eu teria colocado uma colher rasa aqui e uma colher e meia aqui. Por quê? É para evitar que se formem outros tipos de fungos. É para dar uma certa acidez à fermentação, para que não se formem outro tipo de fungo. Quando não se coloca o limão, é muito provável que se forme uma levedura, chamada levedura can. É uma levedura selvagem e ela se forma em forma de fungos. Uns bolorezinhos brancos ou uma nata, como está formando o kombucha, ela se parece com isso. Só que tem um detalhe. Se você fizer e se formar essa levedura, não se preocupe. Apenas retire, coloque mais uma colher de suco de limão e mantenha a sua fermentação. Ela não se perdeu por causa disso. Essa fermentação, ela vai dar um cheiro muito característico, a partir de hoje à tarde, mais ou menos, já começa, de uma massa levedada, uma massa de pão. Quando está começando a assar, que solta aquele cheiro maravilhoso, ela dá esse cheirinho justamente por causa das leveduras que estão presentes. nas frutas e verduras e legumes que a gente sempre fermenta, dá esse cheirinho característico. Para falar desse isotônico, eu quero falar de uma outra coisa. Vamos falar de biologia. Nós temos aí reino animal, vegetal e monera. E minerais, claro, reino mineral. E vivemos uma simbiose completa, todos nós, os reinos. O reino monera, leveduras, bactérias e fungos, eles vivem em todo outro tipo de organismo vivo, ou seja, seres humanos, plantas, degradação biológica de restos, de alimentos, esse tipo de coisa, tudo. Então, aí a gente tem que ver o que é bom e o que é ruim. Enfim, plantas, frutas, verduras, legumes, todos eles contêm muitas leveduras, muitas. A variedade é enorme. E essas leveduras, quando elas vão à fermentação, elas aumentam gradativamente a sua quantidade e elas potencializam o poder de nutrição dos alimentos. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu posso tirar a partir de 24 horas, provavelmente vou tirar amanhã à tarde. Essa bebida, ela tem alto valor nutricional, ela tem elementos probióticos que são tanto para prevenção quanto auxiliam no tratamento de muitas doenças. E sem falar que é uma bebida muito refrescante, principalmente agora, né, a gente chegando aí, esse calor intenso, daqui a pouco o verão estourando. É uma bebida que auxilia muito no sentido de ser refrescante. Para quem não tem estárteres, para quem não tem os estárteres, pode fazer sem, como eu havia explicado, e pode fazer com quase todas as frutas e legumes. É o que é mais interessante. Mas lembrando que ela é feita sempre a partir da combinação de dois ingredientes. Beterraba com laranja, fica perfeito. Fica maravilhoso. Beterraba com acerola, beterraba com morangos. Manga com laranja também fica muito bom. Manga com morango fica legal. Então, assim, você sempre vai procurar combinar dois sabores diferentes. E aí, o que é legal? Quando eu estava preparando, eu descasquei a manga e a beterraba. Só que eu sempre lavo bem antes de preparar. As cascas da manga com a beterraba, para mim, vão virar um suco. Não vão para o lixo, tá? Minhas cascas de frutas, 99% viram suco, tá? Exceto laranja, limão, mas assim, casca de abacaxi, casca de manga, casca de beterraba, tudo vira suco. Não perco quase nada de alimento natural, alimento saudável. Quando eu tirar, ou amanhã, ou daqui a dois dias, eu posso reaproveitar esses ingredientes e fazer uma segunda remessa dessa bebida. Ela vai ficar um pouquinho mais suave, mas pode ser feita uma segunda remessa. O mesmo preparo, tá? E deixa o mesmo tempo depois. Ela vai ficar mais suave, mas pode ser feita. Outra coisa. Quando eu tirar os legumes, quando eu tirar as frutas que estão aqui, elas não se perdem. A beterraba, ela vai para uma salada. As pitangas e as uvas, elas vão para suco. A uva também, às vezes, eu coloco na salada. A minha manga, eu vou fazer um molho com ela. Eu vou fazer um molho indiano. Nossa, eu esqueci o nome agora. Eu faço de vez em quando. Depois eu até vou colocar a receita para vocês. É a base de vinagre, açúcar, manga e especiarias. Quando eu tirar a manga, eu vou colocar a receita para vocês. Porque esse molho também será um probiótico. Um molho probiótico. Tá? A fisales e a cenoura. A cenoura também vai para a salada. A fisales vira suco. Então, olha para vocês verem quanto proveito nós temos em poucas frutas e verduras, legumes. A gente, fazendo a fermentação, nós vamos ter sempre o líquido fermentado. Nós vamos ter o legume fermentado. Tem outros legumes que você pode fermentar também, mas nem todos vão dar um sabor tão legal. Eu, particularmente, de legume, eu gosto muito da cenoura e da beterraba. Mas, de fruta, você pode usar a sua criatividade. Morango, laranja, abacaxi, afisales, acerola, pitanga. Enfim, o que você tiver à mão. Os ramos de menta, hortelã, manjericão. Gente, manjericão fica divino. Eu nem lembrei, porque eu tenho lá embaixo também. Tenho seis tipos de manjericão diferentes plantados. E cada um com sabor característico. E cores também, porque eu tenho aquele roxo, que é super roxo. Se ele tivesse aqui, ele ajudaria a roxear, por exemplo, o da beterraba. Então, assim, esses raminhos geralmente é uma quantidade pequena, porque eles são apenas para saborizar muito leve e para dar uma refrescância. O ideal mesmo é você ter os legumes, as frutas. Não esquecer do proveito que você tem, tanto da parte líquida quanto dos fermentados depois. Porque, assim, em todos eles você vai estar ingerindo muita saúde, gente. Muita saúde mesmo em forma de alimentos probióticos. Muita vitamina, você vai estar ingerindo sais minerais. Por isso que tem aquela pitadinha do sal no contraste com o açúcar. Todos sabem, né? Que uma pessoa desidratada, ela tem que tomar o soro e o soro, o caseiro, por exemplo. É uma parte pequena de sal para uma parte grande de açúcar. Reposição de sais minerais. Por isso ele é um isotônico, tá? Façam. Quem fizer aí, conta o resultado para a gente. Postem aí para a gente sempre que possível. E comentem aí no vídeo. Se vocês tiverem dúvida, podem fazer perguntas, tá? Que a gente vai estar respondendo. No mais, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês gostem do resultado final do que vocês fizerem, tá? E muita saúde para todos e até a próxima live. E aí Obrigado.